Um trilhão de reais é o que os governos municipais, estaduais e federal arrecadaram desde janeiro. Esse ano a marca foi atingida 35 dias mais cedo do que no ano passado. Hoje, cidadãos paulistanos puderam ver claramente a parcela de impostos que é cobrada em produtos vendidos no Brasil. Carro popular 38%, telefone celular 39%, feijão e arroz 17%. De desconto? Isso é desconto? 33% é de desconto? Não exatamente. 33% é o imposto que a senhora paga quando compra maionese. Se a maionese custa R$ 2,30, está rendendo imposto, é R$ 1,50, cadê esse R$ 1,50 que não vai para uma escola, que não vai para um hospital? A barraquinha foi montada em São Paulo para dar aos consumidores uma ideia de quanto eles pagam em taxas, impostos e contribuições todos os dias. E também para defender um projeto de lei que já passou pelo Senado Federal e que se aprovado na Câmara, obrigaria o comércio a exibir o total de impostos de cada produto na nota fiscal. Certamente não é um item básico, mas para muitos brasileiros é de primeira necessidade. Quase a metade do que se paga por uma bola de futebol vai para os impostos. 46,9% do preço. E hoje mostrou-se mais uma vez por que o Brasil merece destaque entre os campeões do mundo. Às 11h40 da manhã, o placar eletrônico marcou R$ 1 trilhão pela primeira vez esse ano. O Brasil tem cerca de 63 impostos, taxas e contribuições. Somos o país emergente ou país em desenvolvimento que tem a mais alta carga tributária. Essa carga tributária significa também que em média os brasileiros precisam trabalhar esse ano 149 dias só para pagar impostos. E os apitos eram para alertar que com menos taxas a economia pode melhorar. Quando houve a diminuição dos impostos na linha branca, automóveis, por exemplo, a explosão que deu. Por que não pensar isso de uma maneira linear? No fundo você arrecada mais fazendo isso e o país desenvolve. Aliás, o eletrônico importado que gravava o apitaço paga 52% de impostos. Os copos do restaurante ao lado, 37%. E nem a água mineral escapa. Antes de matar a sede, o brasileiro paga de impostos 44%. O que é 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 o que Obrigado.